Você não tem nada, é só psicológico. Só está na sua cabeça, mas se está na sua cabeça, ele existe, ele é um dado. Em neurociência especificamente, eu já estou há 20 anos, que existe uma separação muito grande entre as questões mentais e psicológicas como se elas não tivessem um correspondente fisiológico. E quando existe um diagnóstico de um transtorno mental, não é nem uma doença neurológica. Porque a doença neurológica, ela é aceita sem preconceito. Em um acidente vascular, um AVC, é um evento que ocorreu. Não existe o preconceito com isso, mas os transtornos mentais, que inclusive, eu acho que não deveria nem ter este nome, porque se a gente for pegar o dicionário e entender qual é a diferença entre doença, transtorno e síndrome, existe, mas muitas dessas, do uso delas, perdeu o sentido, eu tive um transtorno de humor, que é a depressão, que a gente pode chamar de transtorno depressivo. Não é um transtorno, é uma doença, só que é uma doença que tem cura, assim como tem outras doenças que tem cura. E existem doenças que não tem cura, mas que tem gerenciamento. E talvez o uso da palavra transtorno, estar transtornado, não significa que daqui a pouco você pode não estar transtornado, mas não depende da sua mente. Se for um caso de uma depressão muito leve, que é transitória e com alguma mudança sua de insight ou de comportamento, se você consiga sair disso, tudo bem, mas se não é, nós temos um preconceito gigantesco. Então, o preconceito com as questões da mente, que são classificadas como psicológicas, você não tem nada, é só psicológico. Só está na sua cabeça, mas se está na sua cabeça, ele existe, ele é um dado. Por exemplo, uma pessoa que esteja tendo um ataque de pânico, que vai para o hospital, os médicos dizem, fazem os exames e falam assim, olha, você não tem nada, é tudo da sua cabeça. A pessoa sente como se ela realmente estivesse tendo um ataque cardíaco e ela vai morrer. Então, não é você não tem nada. Olha, os nossos exames mostram que você não está tendo um ataque cardíaco, que você não está tendo um outro tipo de problema que a gente consiga mensurar. Nós acreditamos que o que você tenha tido agora é um ataque de pânico. E para isso, não tem nada que a gente possa fazer aqui no momento. O que é indicado é que você, saindo daqui, procure um psicólogo. E de preferência, um psicólogo cognitivo comportamental. Aquela é a definição de doença. É um processo biológico ou fisiológico que geralmente, geralmente tem uma causa conhecida. Geralmente tem uma causa conhecida. Mas pode não ter uma causa conhecida. E aí entram a maioria dos transtornos mentais. E muitas doenças hoje não têm causa conhecida e recebem a nomenclatura de doença. Por exemplo, nos Estados Unidos, dentro dos transtornos alimentares, você tem vários, mas você não tem obesidade. E ao que tudo indica, a obesidade vai entrar como um tipo de diagnóstico de transtorno alimentar. Porque hoje nós temos mais informações sobre ela. É uma questão que não basta a sua mente resolver que você vai deixar de ser obeso. Alguns entendem como uma doença inflamatória. Ao que tudo indica, vai ser tratada como uma pressão alta. Ou como diabetes tipo 2. É que a diabetes tipo 2 requer uma questão comportamental muito grande. Porque a pessoa não pode sair da linha. E quem não tem disciplina tem uma dificuldade muito grande. Mas a pressão alta, se existir uma forma de controlar medicamente a obesidade, como hoje já existe indícios de que sim, ela pode vir a ser tratada e considerada como pressão alta. Porque 99% das pessoas que são obesas não conseguem se manter fora da obesidade. E aí a gente vai destruindo alguns dos nossos preconceitos. Que é a famosa gordofobia. A pessoa obesa, muitas vezes, sente o olhar de crítica a ela por achar que ela não tem força de vontade. E os transtornos alimentares estão dentro dos transtornos mentais. Só para dizer da questão do preconceito. E olha só, se você recebe um diagnóstico de câncer, existe muito menos preconceito e julgamento do que se você recebe um diagnóstico de um dos transtornos mentais. Depressão e transtorno de ansiedade generalizada nem se fale. Mas 98% das pessoas que cometem suicídio têm algum tipo de transtorno de humor. Praticamente quase todas elas têm depressão e não estão em tratamento ou não foram nem diagnosticadas. Mas 98% das pessoas que cometem suicídio